Oi lá! Ah, entrou dentro de casa! Ah, não! E aí, galera! Beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo Terceiro episódio da nossa série de Ark Scorched Vanilla ao lado do meu sempre do Abel! Salve, galera! Bora deixar muito like nessa série épica! Uhul! Gente, eu tô tão feliz com o apoio de vocês eu fico extremamente feliz em ver aquela quantidade enorme de likes que vocês estão deixando na série. Sério! Muito obrigada! Vocês estão me deixando extremamente felizes com isso viu, gente? E claro a gente vai continuar a nossa aventura no vídeo passado você viu o que aconteceu, né? Com o T-Rex tentando nos acabar com a nossa vida mas os humilhados foram exaltados e é o seguinte, galera, que barulhinho é esse? Não, tá vendo essa música? Tô! Que barulhinho bonitinho, galera! Bom, a gente tá aqui dentro dessa... Abel! Que susto! Que susto! Ó, deixa eu só explicar uma coisinha a hora que a gente acordou, galera a gente tava com a tela toda embaçada com muito calor então a gente fez rapidamente essa tenda aqui e entramos aqui dentro pra zerar esse calor sabe quando sua visão fica turva você fica com muito calor principalmente nesse mapa e lá no deserto do Ragnarok então, se você fizer uma tendinha dessa daqui ele vai diminuir o seu calor e você não vai mais ficar com aqueles efeitos na sua tela, tá? Bom começando então que a gente tem muitos vizinhos novos e uns espetos o vizinho pelo amor de Deus, né? Uma casa linda dessa com esses espetos horrorosos ali em cima a gente tem vários vizinhos novos aqui, ó mas aqueles espetos ali não tá com nada, hein? Ai, 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 ai Ah, não! Ah, mano nível 5 dá pra matar dá pra matar dá Ah, mano Matou, viu? Ah, não era nível 5, não Melhor membro da sua tribo Abel Joga matou o Medusa Geek Ué Morto por Abel Vocês estão vendo, galera? Ué Nossa, meu anjo Tá vendo? Olha isso, galera Abel Joga me matou Não foi nem o crocodilo Já pega a carne aí E é o seguinte, galera No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer a roupa de deserto, tá? Porque a gente acordou com muito calor Nossa, nem a fogueira a gente tem mais aqui É, na melhor pra fazer roupa de deserto é fazer smith, né? Ah, então a gente vai tentar fazer smith também Olha como tá quente aqui dentro da base, gente Ah, sílex Deixa eu fazer só um Tem cama aí no chão? Tem, né? Tem Boleadeira Vou fazer duas E agora a gente vai tentar fazer, então a forja, né, meu anjo? Vamos tentar fazer a forja, então Deixa eu aprender ela aqui Beleza, aprendi a forja Vamos ver Eu gostei da musiquinha que tava tocando Então, que estranha Tá tocando, na verdade Pois é Galera, essa musiquinha nova comenta aí que eu não Como eu nunca joguei tanto tempo assim no Scorchad eu não sei dizer A musiquinha é muito legal Então Ai, gente Não, sabe o que que era a musiquinha? O celular do Abel tocando e a gente achando que era do mapa Mas combinou tanto Ai, meu Deus do céu Galera A música combinou, amor Sério isso Não tô acreditando nisso A gente achando que era a música do mapa o celular do Abel tocando Não, para Tamo ficando mal mesmo, hein Tamo mal Tamo mal, meu anjo Meu Deus do céu Ó, vou colocar umas carnes aqui E eu vou sair dessa casa porque a hora que eu acender isso aqui Aí, ó Sai daí Bota na rua Não, vou deixar lá dentro lá, pegando fogo Não, a gente entra e sai correndo Aí, ó Pronto Deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui, galera Eu vou colocar um pouco mais de peso pra carregar as coisas Agora é o seguinte Pra gente fazer a nossa mesa a nossa smith, ó Pra fazer A forja já tá pronta Ah, peguei metal É, show Coloca lá dentro Pode pôr lá dentro Ó, a mesa, galera vai sim com metal fundido Já coloquei o metal pra queimar Então vamos formar um pouquinho de madeira, tá? Ah, mano De novo, meu anjo Olha ali, galera Que coisa linda Sério, galera Ali é spawn de T-rex Melhor lugar pra fazer bar Ah, não Ah, não Sai daqui Bom, faz aquilo aí Tá, eu já faço Peraí que eu só vou pegar Ah, de adub Bem lembrado Eu já peguei uma madeirinha aqui Eu queria domar alguma coisa também Mas hoje não vai dar pra domar muita coisa Acredito eu, tá, galera? Acho que hoje não vai rolar Mas vamos indo Essa sauna aqui pra gente morrer Ai, ai Eu já comecei a perder vida, gente Que delícia de casa Vou abrir a janela aqui, ó Ai, abrir a janela Cabe deliciosa Aí, ó Já peguei três Três metal Ahn... É... Mortar, né, meu anjo? Você falou Mortar e pilão O mortar eu gosto de colocar em cima dessa mesinha aqui, gente Botaria a rua pra fazer essa dor Porque ele vai morrer ali dentro É, o mortar vamos colocar aqui fora Ahn... Falta... Ah, olha lá Olha lá o T-rex lá em cima Meu, essa tenda Eu acho que eu consigo recolher ela mesmo Aí, eu consigo recolher ela mesmo com dano, gente Isso é muito legal Acho que todo servidor do Abel vi isso Não sei se é normal Você consegue recolher a tenda mesmo com dano A tenda eu acho que sim Acho que foi que você ativa recolher ela Ah, entendi Vou colocar um pouco mais de vida E agora vamos pegar mais dois metal aqui Que eu tenho... Aê! Dois metal. Preciso de metal normal, galera. Deixa eu ver. Preciso, acho que de 15 já deu. Tá, eu preciso agora fazer uma fundação aqui fora. De pedra também. Tá faltando... Faz uma fundação aí pra gente. Ai, meu Deus. Faz duas, né? Dá pra fazer duas nessa nossa gigante casa. Pra fazer a mesa, agora tá faltando pedra. Vou pegar umas aqui na frente. Eu vou pegar umas coisas no armário. É, eu não tô nem entrando lá agora. Tô aqui fora porque eu tô pesadíssima. Tá bonita, casinha. Deixa lá a minha sauna. Surte a casinha. Cadê a fundação? Aí. Beleza, a Smith tá pronta, Bel. Mortar, deixa eu ver aqui. Mortar, tá faltando umas pedrinhas. Vamos pegar aqui e vamos fazer mais umas... Vai pegar mais umas pedras. Tem muita pedra e areia. É, eu tô jogando as areias porque eu tô pesada. Mas eu não tenho muita opção. Mas daqui a pouco a gente começa a formar mesmo. Ah, mesinha eu já fiz, galera? Não, a mesinha eu não fiz ainda. Vamos fazer a mesa também. Agora falta só a fundação que a Bel falou que vai trazer. Tá. Tá onde é? Aí fora, né? Que você fica reclamando. Pode ser aqui na lateral aqui, ó. Tá, beleza. Aqui nessa lateral onde eu tô olhando. Beleza, minha Deusa. Eu vou comer essas frutinhas aqui e essa aqui também. Aí, aí na lateralzinha mesmo. Vou jogar esse coisa fora, mas eu já pego de volta. Belezinha. Vamos colocar agora aqui... Deixa eu ver se eu faço a escadinha, ó. Mas aí teria que ter mais uma fundação pra colocar a escadinha aí. Não vai caber. Enfim. Vamos colocar assim mesmo que depois a gente vai reformular a nossa casa, né, gente? Essa aqui é tudo meio provisório. A mesinha... Final da série. Não, não é... Aqui não é assim, meu amor. Aí, aí, mesinha... Opa, não deu pra pôr? Deixa eu ver se... Não pôr. Pera aí, vou comer um pouquinho aqui. Dois segundos. Aí, foi. Agora a gente coloca aqui, ó. Por isso que eu gosto dessa mesinha, ó. Acho legalzinho. Aí você põe aqui em cima. E aqui dentro, galera, a gente pode aprender as coisas pra construir a casa de adobe, tá? A casa de adobe é a melhor casa pra você construir nesse mapa. Porque ela te dá isolamento contra o calor, contra o frio. É... Como é que é o nome, meu anjo? É argila, né, que você tem que fazer. Vai seiva. Vai seiva e areia. E tem mais uma outra coisa que tem pra fazer, não? Achava que tinha mais alguma outra coisa. Ó, daí coloca a areia aqui dentro. E daí coloca os negócios de cactos que a gente ainda não pegou. Pra fazer adobe, a gente vai pedra daí. Adobe, vamos ver, ó. Adobe é a construção, ó. Não, é argila. Argila, fibra, madeira e palha. Esse é o grande problema. Madeira nesse lugar, gente. É, mas vai menos que a construção de... É, mas é assim, esse mapa é uma coisa totalmente diferente. Lembrando que a gente não vai usar o cross, tá? Então, tipo, ah, Medusa, vai lá, toma um Shadow Man, né? Umas coisas assim, a gente não vai pra outro mapa, tá? Tudo que vocês vão ver nessa série, a gente vai fazer somente nesse mapa, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Agora, a roupa de deserto. Então, vamos aprender aqui. Que a gente já tem. E agora, a picareta, que é o principal. Que assim, gente, não compensa vocês ter coisa de pedra, tá? Se tiver oportunidade, já faz a picareta e o machado de metal. Muda totalmente sua vida. Agora, pra fazer a roupinha, gente, vai seda, couro e fibra. Seda, vocês viram que a gente matou uma borboleta e a gente pegou muita seda. Então, você pode matar a borboleta ou você pode achar no chão umas florzinhas roxas. Elas também dão seda. Beleza. Aqui, eu vou deixar essas coisas aqui dentro. Já vou fabricar póstora, né? Porque usa pra geladeira. E agora, a gente vai entrar lá dentro da casa, pegar fibra e seda. Vamos lá pegar. Fibra e seda. Aqui. Fibra, madeira... Madeira, não. É, eu vou pegar umas madeirinhas aqui também. Aí. E agora, a gente vai colocar aqui na mesa. Pode fazer, faz mais um aí. Eu vou fazer agora a roupinha pra nós, ó. Agora, a gente vai sentir menos calor. Só que pra fazer o capacete, gente, vai cristal e pérola. Aí, a gente ainda não tem. Pérola, se puder... Ah, nesse foguinho. Eu vou ver se tem metal lá dentro também, porque dá pra fazer a picaretinha também. Aí sim, a gente já vai tá bem, assim. Não tão bem, né? Mas melhorzinho que antes. Aí, ó. Metalzinho, show de bola. E agora, a gente coloca o metalzinho aqui e dá pra fazer as picaretas. Deixa eu só terminar as roupas. Aê, galera, roupinha bonita. Tênis. Tênis, né? Melhor é o tênis. Duas picaretas. Uma pra mim e uma pro Abel. Aleluia. E deu pra fazer um machadinho. Faltou alguma coisa. Vamos equipar. E a gente vai sentir menos calor. Deixa eu ver como é que é, se muda aqui no menu. Temperatura. 23 graus. Proteção. 10. Só pra vocês terem ideia. Essa luva dá 10. Cada peça de roupa dessa dá 40. Mas ela é bem melhor. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tem a durabilidade 45, a armadura 40, isolamento hipertérmico 25 e hipotérmico 5.0. Então, assim, pro frio ela não é boa, né? Ela é boa pro calor. Não é à toa que é a roupa do deserto, né? Mas é legal vocês sempre lerem aquilo ali. Principalmente quando, por exemplo, aqui no Scorch, se você quiser usar uma roupa de metal, é sem condições, gente. É muito quente. Ih, Abel. O Rex tá ali perto, hein? Ó, machado, meu anjo. Eu vou fazer um machadinho pra você. Peraí, faltam quatro machados. Quatro machados. Quatro metal. Aqui, ó. Deu certinho, galera. Certinho. Já pega a sua roupa ali e o seu machado. Aí, galera. Agora... Ah, legal, legal, meu anjo. Beleza. Agora, Bel, deixa... Ah, tem carne podre aqui, ó. Carne podre. A gente já pode deixar produzindo um pouquinho de... Ah, não. Aqui tá produzindo. Parou de passar calor aí, ó. E um pouco de... É, madeira nunca é demais. Olha aquele T-Rex ali. Meu Deus do céu. Vou aproveitar. Não sei que eu tô carregando essa parede. Vou colocar aqui. Eu tô carregando ela pra lá e pra cá. Caramba. Mas assim, gente. Pra pegar, então, a... Como é que é o nome? A seda? É só matar essas borboletinhas aqui, ó. Ó, inclusive, nunca é demais. Ou pega no chão. É, ou pega no chão. Aí, ó. Aí você vê... Ó, prendi ela com a boleadeira. Mais um. Ó, o sangue dela é verde, ó. E ela dá lentidão. Aê! Aí, a picareta pega mais carne. E o machado é pra pegar mais seda daí, ó. Olha a quantidade de seda, galera. Muito, né, meu anjo? Nossa, muita seda. Aí, ó. Então dá pra farmar seda tranquilamente. A areia é... Ó, a areia você farma com machado também, né, meu anjo? É areia e pedra ao mesmo tempo, né? É, é junto com pedra. E daí a gente coloca aqui pra começar a construir uma casinha de adobe, né? Olha que eu me encontrei aqui. O T-Rex, ele tá do ladinho aí. Dá medo dele vir aqui e quebrar tudo. Palha aqui também é... É, é muito difícil pegar recurso nesse lugar, meu Deus. Aqui, ó. Mais cinco metal. Nossa, que pesado. Aê. Ih, tô escutando barulho. E aí, mim? É você? Pegando uma cidade. Aí, aí, aí. Tem um canguru aqui dando sopa, hein? Esse canguruzinho eu queria. Eu quero ver se eu consigo fazer uma besta também, gente. Muda totalmente a vida. Deixa eu ver aqui a pike também, né? Aí, a pike. Nossa, não tem problema. Vou aprender a espada. Então, a gente vai ter que pegar o margentavis em breve também. Na verdade, é um bicho também pra carregar peso. É, o primeiro dino que a gente tem que domar, na verdade, é um pra farmar frutinha pra nós, né? O problema do canguru é que ele come o negócio que pega só nos cristal, né? É, né? Olha ali, galera. Mano do céu. Vamos achar algum bichinho pra ver se a gente consegue pegar? Isso aí tem um parassauro, só pra carregar peso mesmo. Um parassauro seria ótimo pra avisar os inimigos. O negócio é... Olha ali um tigre, Abel. Tigre é bom também. Tem um tigre aqui do outro lado do rio. Tem alguma coisinha ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver aquele tigre ali. Ó, tem cinco. Vamos formar um pouquinho aqui? Pegou as carnes podras? Tá tudo aqui já. Tudo aqui dentro. As carnes podras aqui fora. Ó, tem que pegar a frutinha com a mão. Não tem muita escolha, ó. Tem, não tem nem. Eu tô com cinco no meu inventário aqui. É, então dez flechas eu acho que não é. Flecha. Vamos fazer essa flecha aqui. Porque um tigrezinho já melhora a vida, né? Aí, ó. Cinco flechas. Seis. Aí. Sete flechas. Será que sete flechas derruba aquele tigre? Com a crossbow sim. Não. Com o crossbow nós não tem ainda não. É, que susto. Deixa eu ver aqui o crossbow. Crossbow falta dois metal. Já vou pegar lá dentro. Mas o crossbow tem. Ah, faltou um metal, Abel. Faltou um metal. Não acredito nisso. Um metal, galera. Não, é sacanagem. Um, Abel. Você tem um metal aí? Não tem. Não tem. Tem pra queimar? Não. Ah, eu vou pegar aqui a pedra. Onde tem metal? Vou junto, vou junto. Peraí, deixa eu colocar as coisas aqui. Vou junto. Vamos lá. Onde tem metal aqui? Aqui nesse rio. Ó, que legal. Tem uma pedrinha aqui, ó. Aonde? Aí. Não tô vendo, não. Onde é que eu tô, Nange? Na água? Ah, nossa. Olha aí, como plato. Tem uma gatinha, mas ainda tem a prancha. Aí. É, talvez pela base do... Não, a base não tá muito perto, não. Nossa, como é que a cara fez isso aqui em dois dias? Pois é. A gente construiu agora que já surgiu uma base gigante aqui. Olha, o tamanho da base do maluco. Humano. Humano. Eu adoro esses niques de vocês. Humano. É o tal do humano. Mexaria. Aí, ó. Mais um pezinho. Eu gosto de deixar meu personagem com 300 de peso. Eu gosto, tá, gente? Tem gente que coloca 200, tem gente que coloca 400. Eu gosto de 300 de peso. Tô quase lá. Aí. Tô chegando. Já vou colocar o metal pra queimar. E daí sim a gente vai poder tentar pegar aquele tigre. Aí, metalzinho. Aí, ó. O bom que já tem carvão. E carvão já dá pra fazer porva. Não vamos precisar agora, né? Mas a pólvora a gente consegue fazer com carvãozinho, ó. É bom deixar aqui dentro. Aí, ó. Mais uns... Umas flechinhas. Vou pegar tudo isso aqui. O negócio aqui é que a gente vai ter que matar alguma coisa daí pra... Ah, tem o rex, né? Ah, não. Eu não quero enfrentar o rex hoje, não. Eu quero pegar uma coisa mais... Menos... Menos tão... É que aqui não tem bicho que dá praia, então eu não faço, né? É, tinha que ter um... Ali, ó. Paracer. Lá em cima, lá. É. Nunca mais isso. Mais duro que o rex. Você acha? Ó, mas assim, eu vou fazer o seguinte. Dá pra fazer uma besta por enquanto. Eu vou lá. Matar o paracer? Não, não. Eu vou... Vou derrubar o tigre. Tentar derrubar o tigre. Tá, vai lá. Vou pegar a flecha pra... Tá, pra paracer. Eu tenho 74 pra paracer. Eu acho que dá. Bom, vamos lá, galera. O tigre, acho que ele prende na boleadeira, né? A boleadeira vai chegar... Prende, né? O tigre vai chegar. Que prende, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, então, comigo? Com sorte. Ah, é? Não tem nada aí. Ó, eu tenho uma boleadeira e uma chance de viver. Ah, pronto. Ó quem tá aqui, ó. O ladrão. Oi lá. Ah, entrou dentro de casa. Assafado. Na nossa casa? Aqui não, Sebastião. Vambora. Tá, galera. Que tigre vermelho, cara. Que lindo. Vamos lá, Medusa. Eu vou fazer com que ele caia perto da base. Meu, que lindo, Abel. Ele é vermelho. Nossa, ele é muito lindo. Eu vou trazer ele mais perto da base, pra ele cair aqui. Não sei o nível dele. Nível 15? Ah, normal. Ah, mano. Nível 15, galera. Mas tá. Nossa, nem parece que eu tô dando flechada. O que você tá ativo? Ah, galera. Agora é muito fraco. Ah, gente. Eu tava certa a flecha ainda. Ah, não é nosso dia hoje. Não é o nosso dia. Ah, gente. Pensa pelo lado positivo. Pelo menos eu peguei. Nossa, isso aqui é teu? Essa lança aqui que você jogou? Você que jogou essa lança? Nossa. Ah, pronto. Lá vem o Abel. O que você tá fazendo? Pra formar a pedra, não era a pedra. Um golem? Um golem. Aê. Aê, meu anjo. Morrer. Eu golem, bebinha. Você vai morrer? Aí não tem nem o que fazer. Quando é golem, só corre. Uh, errou, tá. Nossa, cadê você? Eu vou ver se tem alguma coisa interessante ao redor aqui. Nossa, né? Eu queria pelo menos uma gerboa, né? Só pra não sair zerada. Só pra não sair zerada. Opa, tigre! Mais um tigre, mas eu não tenho boladeira. Ah, mas eu vou... A boladeira só faz ideia. É, eu tô sem nada aqui. Vou ver se eu consigo. Eu tô sem nada aqui pra fazer boladeira. Vou tentar pegar aqui agora. Couro, fibra, madeira e palha. Palha, couro, fibra... Meu Deus, soltou palha, minha gente. Não tem palha. Bota aí pra me ver. Vou fazer mais oito boleadeira. Não sei se vai dar isso aqui não, né? Mas vamos tentar. Mais um tigre. Isso que dá. Ai, cara. Eu deveria ter jogado... Eu não deveria ter usado... A besta. Não dá na cara. É, depois eu vi que na cara deu muito dano e comecei a atirar no corpo. Mas mesmo assim não rolou. Ali, ó. Um rosinha. Vem. Vambora! Os humilhados serão exaltados. Ou não, né? Vamos ver. Vem, tigre. Oh. Olha eu aqui. Oi. Que coisa mais linda, cara. Eu vou trazer ele mais perto da base. Se for pra ele domar, que ele doma do lado da base. Tá vindo, meu anjo. Nossa senhora. Tá vindo no slow-mo também. Ó a demora. Pois é. Ele fez... Metal. O Abel tá achando metal ali, gente. Olha aí que tongo, velho. Ah, mas daí... Mas daí, meu filho. Olha aí, Abel. Bicho correndo de mim. Eu não sou tão feio assim, meu querido. Você já matou um amigo dele? Esse é nível 60. Ai, já perdi minhas boladeiras. Como é que eu vou domar esse trem? Oi, tá fugindo mesmo. Você tem mais boladeira aí? Agora ele resolveu me atacar. Prendi, prendi. Nível 60, galera. Não vou dar na cabeça. No corpinho. Isso aqui é melhorzinho já. Ai, por favor. Cai, tigre. Tô dando um tempinho, gente. Ele tá sangrando já. Cai, trem! Meu Deus! Ah, galera. Ah, meu. Ele tá me batendo ainda. Agora ele tá fugindo. Eu tenho só três... Duas flash. Três flash. Não posso errar. Acertei uma nele, acho. Eu vou matar ele. Acertei mais uma. Correndo. Tá correndo. Eu tenho duas flechas? Tem boladeira aí, não? Não tenho. Mais uma, acertei. E acabou as flechas. Nossa, cara. E os porretes? Dá pra fazer um porrete. Ah, eu vou no porrete, galera. Peraí. Porre... Você é força da amizade. Vou... Quatro flechas aqui, ó. Flecha? Boa. Dá uma flechada nele aí. Ele tá aqui, ó. Correu aqui atrás, ó. Tá aqui o Sem Vergonha. Vai, meu anjo. Acertou. Boa. Errou. Acertei mais errei, né? É, acertou, mas errou. Exatamente. É o chamado The Sink. Acertou. Meu, que bicho difícil, Abel. É, mais uma só. Ai, ai, ai. Eu vou no soco nele daí. E o porrete, é claro. Eu ia fazer... Eu ia fazer esse aqui, ó. Acertei. Couro, fibra e madrugada. Tem couro aí? Couro? É, não. Não? Ah! Olha lá, galera. Sobe, torpor. Vai de pé ainda, Jânio, velho. Ah... Ai, mais metal aqui, ó. Eu vou tentar pegar... Peraí, gente. Couro, fibra, madeira. Eu vou ter que apelar, galera. Não vai ter jeito. É o que temos. Isso aqui também dá torpor, tá, galera? Por isso que eu tô fazendo. Não muito, né? Mas é o que tem. Cadê? Aqui. As flechadas. E... Cadê ele? Tá aí? Nem sei. Tá tratando. Nem sei. Eu não tô cuidando do bicho. Cadê o bicho? Tá por aí. Deixa eu ver se ele caiu. Lá, 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 frente. Não caiu? Aonde? Olha, põe a engana. Tô vendo. Ah, olha lá o Rex. Lá, do lado. Eu não fiz boladeira, mano. Tá vendo aqui o Rex? Você não falou pra fazer? Ai, que burra. Eu fui fazer o porrete. Tem mais narcóticos. Você é horroroso. Nem se eu quisesse. Você fez mais narcóticos? Ah, gente. Já era, viu? Olha lá, mais um Rex lá do outro lado. Ah, não. Ah, viu? Já era. Ah, não. Vou tentar chamar ele. Olha eu aqui. Agrei o Rex e agora tá vindo o tigre e o Rex, mim. Beleza. Ok. Ok. Que legal. Estamos no vale do T-Rex. O tigre, Abel. Foca no tigre. Ah, tô sem as dicas. Olha, o tigre tá ali, ó. Vou lá dar umas porretadas na cabeça dele. Caraca, o Rex quer descer, mano. Mano. Nunca foi tão difícil domar um bicho. Galera. Que humilhação que eu tô passando nesse deserto. Não, eu em vez de fazer a boladeira, fui lá fazer o quê? Nada. Ah, pronto. Mais um T-Rex ali. E o Abel tá lá no Rex lá. Aqui tem mais um tigre ali, mas eu queria o Rosinha, porque já tá com torpor. Não adianta eu pegar o outro, que não tem nada de torpor ainda. Ai, gente. Mais um dia humilhante no deserto. Só vem, meu amor. Ele tá nível alto, tá? Ai, ai, ai. O tigre zarpou fora. E o Abel tá atrás do Rex ali, ó. O Rex tá atrás dele. Você tá tentando matar ele? Ele tá com quanto de vida? Nem sei. Meu, ele deve ser nível muito alto, Abel. Eu acho que ele é um nível alto. É, né? Nossa, cara. Gente, 0x0. Ó, única coisa boa que eu vejo no EP de hoje é assim. A gente conseguiu evoluir a casa. A gente fez as roupinhas. Mas perdemos um monte de flash sedativa. Olha lá. Olha a situação. Agora... Agora tem um golem atrás dele lá. Olha lá a situação. Ai, meu anjo do céu. Tá sem estamina agora. Ó o Rex lá. Meu Deus. Vai, meu anjo. Vai, meu anjo. Tem que agrar ele em algum bicho. Em alguma coisa. Não tem nada pra agrar ele. Aí embaixo tem uns bichinhos. É, o tatu tá em bolinha, mas dá pra agrar. A gente literalmente está morando no vale dos T-Rex, cara. Eu tô atrás dele. Qualquer coisa eu agro ele. Ah, eu ia atirar nele, mas... Tem dois agora. Nossa, Abel. Vambora. Vamo pra casa. Agora é os dois. Não agra no bichinho. Um deles agrou. Só o outro que tá aí no teu pé. Meu Deus do céu. Ah, pronto. Agora completou. Agora tá tudo vindo atrás. Corre, Abel. Não? Tentando. Eu vou tentar agrar ele pra mim aqui. Abel não acerto uma flecha. Acertei uma. Vamos ver se ele vem em mim. Acho que eu vou morrer, gente. Ele vem em mim. Não. Não, ele veio por um segundo em mim. Acho que ele tá vindo em mim. Ou você tá no meio da pedra? Eu tô no meio da pedra. Ah, tá. Então você tá no meio da pedra. É mais agrada, vamos ver. Meu Deus. Vem aqui em mim. Oh, olha eu aqui. Cara, nível... 61. Não, 35. Com tudo essa vida. Tá louco. Eu tô tentando correr, galera. Ai, ai, ai. Que agonia que dá esse barulho nas minhas pernas. Vem, 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 vem. Olha que bicho inteligente, cara. Mais inteligente que muita gente. Aí, ó. Ficou preso lá. Aí, ó. Show de bola, gente. Mais um dia no deserto. Deixa eu ver se essas florzinhas aqui... É as que dão seda. Não, é roxinha mesmo. As branquinhas não dão, não. Não, a branquinha também dá, mas... Ó, vocês viram? Usa o... A coisa que dá muito mais. Ah, aí, ó. Legal. Gente, vou correr pra casa. Pra ver se eles desagram de mim. Porque... Não deu certo a estratégia ali, não. Aí ele vai vir aqui na borboleta, ó. Ai, que borboleta bonita. Olha lá o Rex vindo atrás ainda. Meu Deus. Ele vai agrar na borboleta. Eu tenho fé, irmãos. Tem alguém aqui do lado de Argentavis já. Não sou eu. Do lado de casa. Olha lá. Foi na borboleta. Foi. Não, e agora a outra me deixa lenta. É brincadeira com a minha cara. Olha lá. Não, o Rex aqui é a nossa base. Meu Deus, o céu. Vem na Paracer. Aqui, na Paracer. Fechou. Não agra ele, tá? Ele tá aqui vindo em mim na Paracer. Eu tô sem estamina. Socorro, Deus. Aqui, ó. A Paracer vai te dar um G de celular. Ah, tá vindo ali, ó. Boa! Show de bola. E assim finalizamos mais um dia aqui no deserto, correndo pra bicharada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Não esquece de deixar aquele like e até o próximo vídeo. Isso aí, meu anjo. Valeu, galera. Uh, valeu, galera. Falou. 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 Falou.